Bom dia galera, bom dia, sexta-feira, caminhão na doca aqui no Biguassu, Santa Catarina, KM197, se não me engano, que é o lado da Scania aqui. Quando eu carrego em Bauru, o pessoal pergunta onde é que você vai, gente, onde é que você vai, Sheila, em Biguassu? É aqui do lado da Scania, gente, na beira da pista, o cliente de Bauru, porque o cliente de Ribeirão Preto é lá no 193. Tem dois clientes nossos aqui em Biguassu, ambos na beira da estrada, só que esse aqui, que é o de Bauru, é sentido Curitiba e o outro é sentido Porto Alegre, galera. Aqui ó, estamos com o L quebradão aqui na doca, agora tem o sol, é ruim de enxergar, olha a imagem, L quebrado, a doca aqui é bem ruimzinha aqui pra carreta, né galera? Mas, é aquela coisa, a gente tem que enfiar o caminhão onde o cliente espera que a mercadoria seja entregue, né? Por mais dificuldades que tenha, né? O caminhão ainda tá um pouquinho limpinho, graças a Deus, não choveu, né galera? Foi passado aquela aguinha qualificada ali. Querido, ó, tudo limpinho, tudo, né? Gente, essa roda aqui, Italspeed, procura no Instagram pra vocês verem. A roda mais vendida do Brasil, galera. Top, tá? Durabilidade, refresca mais ali os tambores. Ela é uma roda que não é só a estética dela, ela foi projetada justamente pra surpreender na ventilação, na qualidade, enfim galera. Pode ter certeza que vocês vão se surpreender. Vem que chão brilhando e daqui a pouco mais nós vamos subir a 282 aí, sentido Laje, Santa Catarina, tentar fazer a entrega hoje, galera. E eu tô numa emergência, que esse meu cabelo aqui que tá com a raiz toda preta. E vamos ver se alguém me atende, nem que seja em casa essa mulherada aí. Se a confusão de doença, de vírus e coisa errada, todo mundo foi proibido de trabalhar, salão de beleza, comércio, tudo foi proibido. Então tá bem difícil, gente, e começa a cair, ó, meninas, no meu Brasil. Ó, vai dar tudo certo, gente. Cliente do Bigasoo, ok. Pessoal. Liberado aqui no Bigasoo. Puxar a carreta aqui pra poder... Olha como fica o L quebrado aqui, aqui é um L quebrado lascado. Puxar aqui pra fechar a porta. Ai, galera. Deixa eu ver que hora que é. 9h20 da manhã. Liberado no... Peguei os eixos da carreta. Agora eu tô só com dois paletes. Apenas dois. Que vai ser entregue ali no Lajes. Santa Catarina aí. Tá bom? Onde é lá eu não faço ideia, né, gente? Eu não faço ideia. Vamos dar um abraço pra Eliana, minha amiga. Li, foi muito corrido hoje aqui, nega. Mas eu vou ter que mandar uma mensagem no privado ali pra nós trocarmos o número novo. Que desde que eu fui hackeada a gente perdeu o contato, né? Isso aí derrepa a rua aqui. É bem sinistro o lugar aqui, tá? Bem pequenininho. Esse lugar pra truque, sabe? O que é 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 Gente, esse cliente aqui Eu vou falar assim pro pessoal Que acompanha, né, bastante os vídeos Que sempre perguntam Aonde que é o cliente Aonde que é o cliente A gente não tem como falar, né, galera Porque acaba sendo perigoso, né Então, pra quem realmente Segue, assim E quer vir ver onde é que a gente tá Ver o caminhão, algum cliente Ó, quando eu carregar em Bauru, galera Que eu tiver entregue em Biguaçu É do lado da Scania Aqui na beira da pista E quando eu carregar Lá em Ribeirão Preto É ali no KM193 Também na beira da pista Tem esquina oposto Na esquina o cliente ali Bem tranquilo, sabe Bem tranquilo aí, gente Uf, tem que parar de engatar o cabo da geladeira ali Toda manobra o cabo da geladeira cai Ele ficou muito apertado Muito mesmo E o cabo do carregador aqui Desconectou, né, gente Deixa eu dar um alerta aqui Pra eu poder Ajeitar o cabo aqui Que tá escurecendo a imagem Que eu não sei se vocês Se vocês estão me vendo Deixa eu dar um alerta aqui Tô aqui perto do retorno já Deixa eu ver aqui Essa época tá bem tranquilo O movimento, né Então tá Tudo chique aí Oi Voltei a ver vocês Voltei, amores Ai Vamos lá, né Meu Deus Lá no Bauru Foi chegado lá O agendamento Era pras nove da manhã Pra carregar Aí foi chegado cedinho E o cara falou Oxe, ela pode Vou descansar Porque só vai ficar pronto a tarde E aí a tarde Ele mandou mensagem Oxe, ele infelizmente Só a noite Eu acho que no máximo Até umas onze da noite Eu te libero Quem acompanha o canal aí Sabe Eu saí da lá Quase meia noite O bicho pegou Não foi pouco É longe pra rodar a noite O sono vem Todas as adversidades da noite É por essas e outras Que eu sempre tenho do meu lado Aqui, ó, galera Essa caixinha vermelha Aqui, ó, tá bom O que me ajuda muito Nas noites Claro, Deus, né Que me protege Me abençoa A minha garra e determinação Pra fazer o meu trabalho Mas O meu empurrãozinho Tá ali, ó Energético Corujão Tá bom, galera Venda nos melhores Establas, mentes comerciais Ai Meu Deus o livre, galera Aí Vou fazer o retorno aqui Vou pegar pra lá Dois, oito Dois Ai, mal, amém Deixa eu ver se eu passo embaixo Desse retorno aqui Os cílios estão no meu olho Tô tirando todos aqueles cílios Que eu coloquei, galera Não me adaptei Não me adaptei Gabriela, mãe Tira esses cílios aí Parece que teu olho tá torto Comecei a me incomodar Com quatro e setenta Eu passo Só que eu tenho que abrir bem aqui, né Cuidado Se não Eu vou Mas a minha carreta não vem Ela fica no O guardinha Obrigada, amor Agora é só mais uma entrega no laje Saindo agora daqui nove e meia Subia dois oito dois aí Num tropeirão, né Um tropeirão Pra poder agilizar Porque só temos dois palhetos em cima, galera Dois palhetinhos Então agora tá Chique, ó Retornando Já tô aqui na cento e um de novo Mas tá um sol, um sol Escolascado Vinte e quatro graus de temperatura Nesse momento Vou pedir a Deus que esse ano aí As coisas possam voltar a funcionar, né, galera Pra todos nós aí Que possa Que o trabalho volte a acontecer como era, né Porque É complicada a coisa, né, gente A gente sabe que Essa crise aí da pandemia Vai causar A crise que a pandemia vai causar No Brasil Não vai ser pouca Não vai ser pequena Queridos Aí a gente só pede a Deus assim mesmo Que a gente consiga acabar o ano E de forma positiva, sabe, galera Nem que não sobre Mas também que não falte, né Que não falte nada, né Esse ano Que a gente consiga pagar as contas E Ó, no cento e noventa e sete Vindo aqui, ó O cliente seria no cento e noventa e oito Aqui, ó Não, bem na frente Do cento e noventa e sete, ó Do lado da Scania Aqui, ó É um pavilhão de Jolavista É aqui quando eu ando Descarrega em Iguaçu A carga que vem de De Bauru Lá no São Paulo, tá, gente Eu Passando os dias assim Bem Bem estressada Bem preocupada, né Galera A gente Fica meio confuso Com as coisas Turbilhão de pensamentos A gente quer viver Uma vida nova, mas Vida antiga não deixa a gente Viver É bem complicado, né Galera Só a gente sabe Só quem tá dentro da história Pra saber, né Mas no final de tudo Vai dar tudo certo Essa é a fé que a gente tem Que a gente carrega, né Em Deus Vai, Galera Mas, ó Tu vê os restaurantes todos fechados, tá As conveniências Tá funcionando ainda Mas é Compre leve Não tem nem mesa Pra você sentar, tá Compre leve Pega o teu longe E vaza Vai comer lá na rua Mas não pode mais ficar sentado Dentro do estabelecimento Oh, meu Deus do céu Que coisa, tá Mas com fé em Deus Esse mês aí É o último mês, né, galera A gente vai vencer Vai ser um mês de vitória Tenho toda certeza Que daqui pra ali Essa pandemia Vai ser algo Que ficou no passado Que infelizmente Marcou Muitas famílias Que tiveram perdas Irreparáveis De seus familiares E se a gente conseguir Sobreviver a tudo isso O que a gente vai Ter que fazer É correr atrás Do seu juiz Trabalhar E pedir a Deus Que nos abençoe, né, galera Nessas horas Eu agradeço O Senhor De fundo do coração Também A vocês Que me assistem aqui Que me ajudam Que tem uma rendinha extra Que ajuda em casa Ajuda na família Que eu tô aqui Trabalhando todo dia Incansavelmente, né Nunca mudou O meu ritmo de trabalho Agradeço Agradeço as empresas A Nani A Nani Palavra que expressa O que é Tentas vão Tentas vão estar Tentas vão estar nela Até a noite Tá bom Beijo Amo vocês Tamo junto sempre E se gostou do vídeo Dá aquele likezinho ali também Pra dar uma reforçada Tentas vão estar no canal Tentas vão estar no canal